Gari Vy Aimet Mare Empire Gari�ο του کδού G Happy Is The Amedes S consterno em torno de paz. De novo, de novo me abonitço, abonitço. De novo me abonitço, um 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 não me lembro, não se afirar nunca. Não me lembro, não me lembro, não me lembro Aconte a vida, aconte a vida, aconte a vida Aconte a vida, aconte a vida A vida, aconte a vida A vida, cepa, aconte a vida Música E uma alegria amizadeira, não é que você não se lembra Mães amizadeira, não é que você não se lembra Música 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 Setei amarelo, setei amarelo, setei amarelo, setei amarelo, si estái amarelo, Música Estilha de novo, quer dizer, não me veja mais Não me veja mais Não me veja mais Amém 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 Não 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 O gia-se na dacrê O gia-se na dacrê O gia-se na dacrê A dacrê O gia-se na dacrê A dacrê Jorá pinta a dacrê Jorá pinta a dacrê o gia-se na dacrê Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Que você tem que ser, que você tem que ser, que você tem que ser. E se clisbêno, está tudo bem, e se pônei em xixiimu O Padre se põnir psiquimus. Amém. 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 Amém.